o zinho de segunda parte gente que disparo dia das mães olha a gente esses kits é no último vídeo já tinha montado ele ainda tenho vendi vendi um daqueles kits gente eu comprei algumas coisinhas para montar para os kits dia das mães é aqui tem um papel que veio é coisa de vidro né aí eles colocam aí gente então comprei isso que claro né podia das mães né é pra mim fazer mesa posta até para o dia das mães também né gente ó ele tá sujo porque enfim tava na loja né sete e setenta gente aí que fofo né dá para fazer um patezinho colocar na mesa para decorar comprei dois olha o outro é igual os dois são iguais olha o outro gente fofinho de porcelana né bonitinho tá sujo ó muito tempo guardado na loja né aí então gente vamos lá para os kits aí voltando né foi esses dois ainda claro estão aqui é aí eu comprei gente para montar os kits é comprei essas toalhazinhas claro que eu não vou botar todas nos kits não comprei quatro duas de cada duas azul dessa e duas dessa outra azul também que outra azul né azul turquês e azul é quase um verde água né eu comprei quatro quatro toalhazinhas dessa para colocar nos kits eu estou fazendo outros kits né pra ficar mais arrumadinho pronto gente já montei para facilitar montei esse kit aqui ah então comprei duas canecas é uma opção boa né enfim não é só podia das mães né dá para dar para alguém de aniversário também aí coloquei gente aqui e essa caixa aqui é desse hidratante todo dia da natura muito bom esse hidratante aí eu coloquei aí coloquei uma toalhinha azul que eu tenho na loja não tinha branca só tinha uma branca aí aqui vem essa frase aqui ó faça tudo com amor achei lindo ó esses três kits já tenho né então está bem pesadão é comprei esse aqui ó porta-retrato gente aqui lindo tem o nome mãe meu coraçãozinho aqui né dependendo você vai olhar para sua mãe você pode colocar sua foto você com a sua mãe né enfim ou se você for é só dá para mãe né porque tem o nome mãe muito lindo aí atrás gente tem o que é uma caixa de sabonete e eva doce da natura e o hidratante todo dia não dá para aparecer assim na frente né por causa do porta-retrato a gente eu comprei dois porta-retrato desse igual para montar o do que tá até aqui o preço gente seis reais né cinco e noventa e nove aí comprei esses dois e tem mais outro kit gente então montei esse outro kit também um hidratante também igual esse aqui todo dia algodão também né como eu já falei todo dia algodão aí sim comprei essa toalhazinha encontrei essa branca essa branca ela é maiorzinha é maiorzinha do que essa daqui essa daqui é bem aquelas comum né bem pequenininha mesmo mas serve muito né para a pessoa andar na bolsa é muito bom essa é maiorzinha achei lindo esse kit também como ficou aí essa canega também tem assim não se esqueça de ser feliz olha todas as duas tem mensagem achei muito fofo gente aí eu montei esses três kits aqueles dois já tinha né ainda tem outros mas estão guardado ali então vou montar mais ainda porque ainda tem esse outro porta-retrato vou procurar outros produtos para mim colocar né montar mais gente então voltei então gente eu montei não tem esse aqui tem aqui olha só gente ficou mim mozinha aí vem três minis hidratante da vão e eu coloquei um sabonete também né fica uma boa opção né já tem um hidratante tem um hidratante e montei esse outro aqui também tem um porta-retrato agora gente porta-retrato tem que ficar de lado porque em pé ia ficar muito apertado aí coloquei também um hidratante ou é ver uma colônia é com os castanhas um sabonete e o porta-retrato uma boa opção também aí gente ao todos que eu montei agora né foi um dois três aí quatro esse outro aqui e cinco com esse montei cinco kits agora que aqueles dois eu já tinha montado em outro em outro vídeo né e acho que vai ter gente ainda mais que isso porque eu tô esperando chegar outra caixa da natura aí quando chegar com certeza vou ter que montar mais aqui e a gente foi esses os kits vocês gostaram eu amei gente os kits a coisa linda é muito lindo mesmo uma boa opção né para presentear muito lindo mesmo gente então eu vi que não estava legal esse kit que mãe esse tava contrário né o porta-retrato aí eu fui e coloquei ele em pé ficou bem mais bonito assim a gente não tô pelos produtos né os kits ignore se aparecer alguma coisa mais porque eu estou gravando aqui aqui na minha mesa porque tem que ter um lugar de apoio né a gente isso aqui é para colar né mas então aqui eu vou recortar vou deixar tudo arrumadinho como fiz nos outros ó gente ficou bem bonitinho a gente esse sabonete esse sabonete esse aqui eles vieram nessa caixa aí eu tirei aí eu fui coloquei aqui ó tirei dessa caixa é uma caixa bonitinha né vem essa marca aqui da Avon também tem um perfume também gente tem que ter esse mesmo é a tampinha aqui ó com isso aqui bem bonitinho aí eu tirei e botei nos kits desmembrei né ficou muito legal tava guardado no estoque e foi e foi assim como ficou gente eu estou apaixonada por cada kit ficou muito lindo gente então agora tá mais tarde é gente esse vídeo que eu tô que eu acabei de fazer então é uma colab casinha da ele e rica ele soares gente vai ser uma semana de vídeo nós três combinamos então vai ser vídeo todos os dias espero que vocês gostem vou deixar o link dela gente ou o link ou o nome viu e vocês acompanham elas lá também se inscreva e também fala lá gente que viu pela casinha é pela edneide soares viu tchau